Boa sorte, o sorteio vai começar. Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado em Paralhando, 60 bolas numeradas de 0 a 60. Boa sorte pra você, a primeira dezena na tela, bola branca 30, branca número 30. Mega Sena, com sorteios às terças, quintas e sábados. Bola preta, 0, 7. Preta, 0, 7. Foram sorteados dois números, faltam quatro, mais uma dezena na tela. Bola laranja, 39. Laranja, 39. Loterias Caixa, já pensou? Bola cinza, 38. Cinza, 38. Acertando quatro, cinco ou seis números, você ganha prêmio na Mega Sena. Bola marrom, 54. Marrom, 54. Pode ser agora, valendo mais de 52 milhões de reais na Mega Sena. Bola verde, 43. A sexta e última dezena da Mega Sena, bola verde, número 43. Vamos conferir as seis dezenas sorteadas no concurso 2.783. Confira comigo, os números sorteados na Mega Sena foram 30, 07, 39, 38, 54 e 43. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Após a apuração, todos os resultados serão publicados em loterias.caixa.gov.br. Sorteio validado.